Direto ao Ponto E a democracia Ela ganha força Legitimidade e verdade Quando o cidadão que a faz E a participa Participa corretamente Eticamente E quando você vê exatamente Nesse desmonte O desmascaramento Dos políticos Das pseudas e falsas lideranças Que compra o eleitor todo ano Você pode até bater no pé A classe política Nesse país é uma classe Corrupta Mais corrupto do que o político É o eleitor É aquele que todo ano Faz aquele discurso forte Eu não voto em ninguém Mas se me der 200 reais Eu faço até uma festa Para o político da minha casa Então é esse tipo de atitude Quantas casas a gente não passa Que o eleitor diz Este ano eu não voto em ninguém Mas Se me der alguma coisa eu voto É esse tipo exatamente Que vai ser obrigado O político ser corrupto De onde é que vem o dinheiro Do corrupto Para comprar o eleitor Se não Das licitações Dos superfaturamentos Enfim É assim que acontece Esse processo Que leva o político Que a cadeia Que envergonha o Nordeste O sertão E o Brasil Por que é que o presidente Da república Saiu do PSL Que foi o partido Que o elegeu É porque o partido Não presta mais Não É por causa do fundo partidário Que é muito dinheiro Para dividir as campanhas Para corromper eleitor Enfim Para fazer Aprontar Do jeito que quiser Então É preciso Que essas lições Que esses fatos Que essas ações Da política federal Ela ajude A melhorar a democracia Mas a sociedade Como um todo O judiciário O ministério público As igrejas A imprensa De um modo geral Faça essa divulgação Não apenas execrando o político Mas mostrando Que o eleitor É a causa desse mal O eleitor venal Aquele que desqualifica O voto De quem vota bem Todo ano perde Porque a maioria Dos eleitores Que se corrompe Este sim É o que apodrece O processo eleitoral E enfraquece a democracia Não se faz Uma democracia forte Com o eleitor venal Prostituído Hipócrita Que faz discurso bonito Mas na hora da eleição Só vota Em quem comprar Seu voto Esta é A vergonha Deste país Padre Francivaldo Direto ao ponto Direto ao ponto